Privacidade. O que essa palavra significa para você? Se eu perguntar para cinco pessoas diferentes, é bem provável que eu tenha cinco respostas diferentes sobre o significado dessa palavra. Se eu perguntar para uma pessoa muito famosa, por exemplo, provavelmente ela vai dizer que privacidade é poder jantar num restaurante em paz, sem que os fãs comecem a interromper ela pedindo autógrafos, pedindo para tirar fotos. Se eu perguntar para uma mãe, talvez ela diga que ter privacidade é poder tomar um banho demorado, sem que os filhos fiquem chamando ela a todo momento. Se eu perguntar para um adolescente, talvez ele diga que ter privacidade é poder ficar dentro do quarto dele, com a porta fechada, sem que ninguém interrompa para ele poder fazer o que ele quiser lá dentro. Se eu perguntar para um casal casado, talvez eles digam que privacidade é poder cada um ter as suas redes sociais sem que o outro possa ficar vendo, fuchicando. Enfim, privacidade pode ter vários significados, um significado diferente para cada um. Então, como eu quero focar em privacidade no casamento nesse vídeo, em vez de falar a palavra privacidade para não ter dúvidas, eu vou falar sobre conceitos universais, que todo mundo entende da mesma maneira, como sinceridade, mentiras, verdades, transparência, compreensão. Então, eu vou começar contando como eu e o Marcelo fazemos desde o início do nosso namoro. Dezenove anos atrás, nós começamos a namorar e logo no início, logo no primeiro mês, a gente percebeu que aquele ditado, o combinado não sai caro, cabe muito bem num relacionamento. A gente percebeu que a gente precisava fazer alguns combinados para que o nosso relacionamento desse certo. Então, o primeiro combinado que a gente fez, dezenove anos atrás e que a gente carrega até hoje, foi nunca vamos mentir um para o outro. Mentiras não podem entrar no nosso relacionamento. E aí a gente começou a pensar, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para nunca mentir um para o outro? E a gente começou a pensar em quais são as situações que levam alguém a mentir para o outro dentro de um relacionamento. Geralmente, são situações em que um dos dois faz alguma coisa, alguma bobagem, ou alguma coisa que sabe que o outro vai ficar chateado, ou que o outro vai ficar magoado. E aí, para evitar que tenha brigas, evitar que o outro fique magoado, acaba contando uma mentirinha para o bem do relacionamento. Para o bem do relacionamento, né? Porque, para não deixar o outro chateado, para não deixar o outro magoado, acaba contando uma mentirinha. Aí, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, depois o outro... Mentira, tem perna curta, né? O outro descobre, e aí fica mais magoado ainda. Então, vale a pena mentir? Realmente? Então, a gente começou a pensar. Se eu fizer uma bobagem e souber que se eu contar para o Marcelo ele vai ficar chateado, vai ficar magoado, em vez de mentir, o que eu preciso para me sentir à vontade, para ser sincera, ser transparente e contar o que de fato aconteceu para ele? Bom, eu preciso que ele compreenda os meus motivos. Eu preciso poder contar de peito aberto para ele tudo o que aconteceu, e que, em vez dele esbravejar, em vez dele brigar comigo, ficar dias sem falar comigo, que ele demonstre que compreenda os meus motivos, ainda que ele não concorde. Ele não precisa concordar com o que eu fiz. Ele não precisa achar certo a bobagem que eu fiz. Mas eu preciso que ele se coloque no meu lugar e compreenda os motivos que me levaram a fazer aquilo. E eu preciso saber admitir que eu fiz algo errado, pedir desculpas e me comprometer a não fazer aquilo de novo. E foi aí que a gente criou uma fórmula para que o nosso relacionamento desse certo, logo nos primeiros meses do nosso namoro. E essa fórmula foi sinceridade mais compreensão. Então, se nós sempre fôssemos sinceros e compreensivos um com o outro, a gente conseguiria eliminar as mentiras do nosso relacionamento. E é assim que, desde 19 anos atrás até hoje, a gente age um com o outro. Mas toda regra tem suas exceções, não é verdade? Com o passar dos anos, a gente foi percebendo que até essa regra tinha que ter uma exceção. Não, mas peraí, tem alguma situação em que um pode mentir para o outro? Tem. Quando a gente está fazendo uma surpresa, preparando uma surpresa para o outro. Então, se eu, por exemplo, estou preparando uma surpresa de aniversário para o Marcelo ou de aniversário de casamento que a gente vai comemorar, e, por exemplo, eu vou para a casa da minha mãe, para ela me ajudar a preparar alguma coisa. E quando eu chego em casa, ele me pergunta o que você foi fazer na casa da sua mãe? Aí, para não estragar a surpresa que eu estou preparando para ele, eu posso contar uma mentirinha. Posso dizer que foi fazer qualquer outra coisa na casa da minha mãe, ou posso dizer que foi em outro lugar e não na casa da minha mãe, para não estragar a surpresa que eu estou preparando para ele. Então, nesse caso, em que um está preparando uma surpresa para o outro, as mentiras são admitidas no nosso relacionamento. Só que depois que a gente faz a surpresa, a gente conta tudo o que aconteceu, e é até engraçado, porque a gente ri das mentirinhas que a gente precisou contar para conseguir continuar preparando a surpresa para dar tudo certo. Mas essa é a única exceção no nosso relacionamento para que a gente possa mentir um para o outro. Outra questão que aparece muito quando a gente fala sobre privacidade no casamento são as redes sociais. É um assunto até polêmico, porque muitos casais acham que as redes sociais devem ser abertas um para o outro, muitos casais acham que não, que tem que ter privacidade, e tem que poder conversar com quem quiser sem que o outro fique vendo essas conversas. E eu também não vou dizer aqui se eu sou a favor ou contra dessas visões que existem. Eu vou contar como é no nosso casamento. Bom, eu e o Marcelo temos as nossas redes sociais, cada um tem os seus e-mails, cada um tem o seu WhatsApp, cada um tem o seu Facebook, e um pode ver o do outro. Não significa que eu vou ficar fuchicando o dele e ele vai ficar fuchicando o meu, mas é aberto, fica no nosso computador aqui, cada um tem o seu browser aberto no computador, com o seu WhatsApp web, com o seu Facebook, e a gente não fica clicando em log off toda vez que a gente sai do computador para o outro não ficar vendo. Pode ver. Se eu olhar as mensagens que ele teve com alguém, ou se ele olhar as mensagens que eu tive com alguém, não vai ter briga, porque a gente é transparente um com o outro desde o início do nosso relacionamento. Não temos segredos entre nós. Então, não temos porquê esconder os papos que a gente tem com outras pessoas também. Não temos porquê esconder que amigos que eu tenho no Facebook, que amigas que ele tem no Facebook, porque a gente confia 100% um no outro. Então, se existe 100% de confiança no relacionamento, não tem porquê esconder os amigos, os papos que a gente tem um com o outro. Não é que a gente vá também ficar contando tudo o que a gente conversa com outras pessoas, até porque a gente tem outras coisas mais importantes para conversar quando a gente tem esse tempo entre nós juntos. Então, não é que a gente seja obrigado a contar tudo o que acontece quando o outro não está vendo. A gente não vai perder tempo fazendo isso, senão a gente também não aproveita o nosso tempo juntos. Mas, se, por exemplo, uma amiga minha me conta um segredo e fala olha, não conta para ninguém, por favor, pelo amor de Deus, isso é um segredo que tem que ser guardado a sete chaves. Dependendo da amiga que é, dependendo do segredo, se esse segredo afetar de alguma forma o meu relacionamento com o Marcelo, eu vou contar para ele, eu não vou guardar segredo, porque ele é mais importante na minha vida do que a minha amiga. Então, se esse segredo for afetar o meu relacionamento de alguma forma, eu não vou guardar segredo, eu vou contar para ele. Agora, se for uma coisa que é só dela, que não tem nada a ver com o nosso relacionamento, não vai afetar em nada o nosso relacionamento, eu não vou contar o segredo. Mas não é nem porque ela pediu para eu guardar o segredo, não. É porque eu não vou perder tempo, o meu tempo, junto com o Marcelo, contando sobre uma coisa que não tem nada a ver com a gente para ele. Então, as redes sociais, eu acho que a gente tem que levar da mesma forma que as amizades reais que a gente tem. Eu não fico contando para o Marcelo tudo o que acontece lá no meu trabalho, todas as coisas, todas as conversas que eu tenho com os meus colegas de trabalho. Da mesma forma, eu não fico contando para ele tudo o que eu converso pelo WhatsApp. É a mesma coisa, só que um é real e outro é virtual. E, como toda regra tem sua exceção, também existe exceção para essa regra de ter tudo aberto entre nós. Quando nem existiam redes sociais, ainda a gente só utilizava e-mails para conversar com as pessoas à nossa volta, com os nossos amigos, colegas de trabalho, eu e o Marcelo já tínhamos criado uma exceção a essa regra de um pode ver tudo do outro. Eu pedi para ele para não olhar os e-mails que eu trocava com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha família de origem. Por quê? Porque eu acho que eles são as únicas pessoas que merecem que, se me contarem alguma coisa que é própria deles, é particular deles, eles merecem que eu guarde segredo com aquela condição. Se, de alguma forma, afetar, principalmente negativamente, o meu relacionamento com o Marcelo, aí eu vou falar para eles que eu não posso guardar, pelo menos, essa partezinha do segredo que afeta eu e o Marcelo. Isso nunca aconteceu. Estou aqui elucubrando. Mas existe essa regra, essa exceção à regra entre nós, que ele não vê as minhas conversas com a minha família de origem, meu pai, minha mãe e meu irmão, e eu não vejo as conversas que ele tem também com a família de origem dele. Porque a gente sabe que um vai contar para o outro se alguma coisa afetar o nosso relacionamento. Agora, outro ponto de privacidade no casamento, que é a questão de ficar sozinho. privacidade no sentido de não ter alguém ali do nosso lado em algum momento, a gente ter a nossa vida íntima, a nossa vida privada, sem que alguém atrapalhe. É muito importante que cada um dos dois do casal tenha um momento sozinho de vez em quando. Vá ao cinema sozinho, vá passear no parque sozinho, fique no quarto sozinho, porque a gente precisa, às vezes, abrir a cabeça, refletir, ficar meditando, ficar pensando sobre algum assunto sozinho. Ter os nossos pensamentos íntimos ali, sozinho, para relaxar. Muitas vezes a gente está, assim, estressado, está nervoso, está impaciente com alguma coisa que está acontecendo à nossa volta, nem necessariamente relativo ao relacionamento, mas é necessário ficar sozinho, às vezes, para relaxar e conseguir retomar a paciência, retomar a tranquilidade, para que o relacionamento seja tranquilo. Então, entre nós também existe isso de vez em quando. Às vezes, eu vou ao cinema sozinha, vou passear no shopping sozinha, e ele, a mesma coisa. A gente precisa fazer isso de vez em quando. Outro momento em que a tal privacidade é importante é quando o casal começa a conversar sobre algum assunto que começa a dar faísca, sabe? Começa a gente ver que aquele assunto está começando a ir para um lado que não vai ser legal, que vai acabar dando briga, vai acabar, os dois vão acabar explodindo, e não vai acabar bem aquilo. Então, o casal tem que saber perceber quando isso está começando a acontecer e pedir um tempo para cada um ficar sozinho, respirar, pensar, refletir sozinho, para depois de alguns minutos ou até um dia, às vezes, é necessário o casal dormir para relaxar e só no dia seguinte retomar aquele assunto. Então, é importante que quando o casal comece a conversar e comece a perceber que os dois estão se exaltando ou um dos dois está se exaltando, consiga perceber e pedir um tempo para que os dois fiquem na sua privacidade, sozinhos, para que depois aquela conversa possa ser retomada de uma forma mais tranquila. Por fim, vou falar da privacidade, que significa vida íntima. O que é vida íntima? É o casal se conhecer, conhecer o corpo um do outro e se conhecer sozinho também. É importante que cada um tenha momentos de privacidade sozinhos para conhecer o próprio corpo, conhecer o que te dá prazer, para poder, nos momentos íntimos do casal, dizer um para o outro o que gosta, o que não gosta, o que sente falta, o que quer que faça mais. Então, é importante que cada um se conheça, tenha momentos íntimos, sozinho, para poder depois conversar e os dois juntos terem prazer juntos, sabendo como fazer com que o outro tenha prazer e que você mesmo tenha prazer. Bem, esses são os pontos que eu considero mais importantes nesse tema privacidade no casamento. Se você tiver sentido falta de algum outro significado que eu não tenha dado a palavra privacidade, conta pra mim nos comentários, que depois eu faço outro vídeo complementando esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.